E aí, pessoal, tudo bem? Jota Jota aqui na área para mais um vídeo, pessoal, para eu poder ajudar vocês. E, galera, eu só tenho a agradecer, vocês estão lá se inscrevendo, estão lá ativando o sininho, que eu estou vendo que vocês estão se ligando nos vídeos, né? Então, poxa, isso é muito legal, só tenho a agradecer. Primeiro, muito obrigado por vocês, né? E outra, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, galera. Aqui é vídeo praticamente todo dia, vídeo de novidades, de notícias, vagas em universidades que, às vezes, você nem sabia, pessoal. E eu estou aqui pesquisando para vocês, sacou? Então, poxa, dá esse engajamento também, dá esse like, comenta aqui, poxa, para eu poder ajudar outras pessoas, porque pode ser que essa vaga de hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Não sirva para você, né? Mas serve para outra pessoa, pode servir para outra pessoa. Então, quanto mais a gente engajar, mais eu consigo chegar a outras pessoas e poder ajudar essas pessoas também, entendeu? Então, vamos fazer um esforço coletivo aqui de todo mundo, para que a gente realmente consiga chegar a todo mundo e poder ajudar, que esse é o intuito aqui do canal. Beleza, galera? Então, dá esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá para o vídeo, pessoal. Não vamos perder tempo. Por que perder tempo, né? Aqui, galera, estamos falando do meu canalzinho. E, ó, está vendo aqui? Aqui tem o quê? As playlists. Eu fiz um recorte das playlists. E aí tem várias playlists, né? Gabarito de questões, Fies, Suzuki, muita coisa a galera não sabe, Prouni, Dicas de Estudo, Enem 2022, as notícias todas. Mas o que mais interessa, pelo menos para o vídeo de agora, é esse daqui, ó, vagas nas universidades, pessoal. Isso daqui que interessa. Essas vagas aí, elas são muito importantes. Tem vídeo que eu postei essa semana, vídeo que eu postei semana passada e até semana retrasada, pessoal, que a vaga ainda está rolando, entendeu? A vaga ainda está rolando e, poxa, a galera está papando mosca. A verdade é essa. Então, galera, fica ligado, dá uma olhada nos vídeos, todos os vídeos. Porque tem vídeo, cara, que o prazo de inscrição é curto. Tem vídeo que o prazo de inscrição é longo, mais de um mês, entendeu? Então, poxa, tem muita oportunidade rolando ainda para vocês. Eu peço para vocês, cara, dá uma olhada que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa ali para te interessar. E também, ó, segue meu Instagram ali do lado, né? O bio.local. O Instagram do Bielução. Segue lá que a gente pode, né? Você pode tirar dúvida comigo por lá também. Eu vou sempre postando alguma novidade, alguma notícia, para poder sempre ajudar, beleza? Show de bola, então, galera. Estamos falando de qual universidade? A UFSC, a UFSC, a Federal de Santa Catarina, pessoal. Famosa, e, ó, uma das melhores universidades do Brasil, hein? Uma das melhores. Então, tem que ficar ligado porque isso daqui, ó, é de ouro, hein? É de ouro. É a oportunidade de milhões, né? Tá na moda falar isso. Oportunidade de milhões, tá, galera? Então, olha, mais uma vez. A universidade fica onde? No sul, né? Então, região sul é recheada de vagas, recheada de oportunidades, galera. Muitas vagas na região sul eu estou postando aqui. Porque são as que mais estão aparecendo. Não é que eu não pesquiso em outros lugares. Tem vaga. Região norte, Pará, eu já postei algumas, né? Região nordeste, região centro-oeste, região sudeste também eu postei agora. Só que o que a gente tem mais de demanda, né, das universidades é do sul mesmo. Então, dá uma olhada porque essa é uma das melhores do Brasil, hein, pessoal? Na UFSC, tá? Bem, inscrição. Dia 17, né? Já passou. Até o dia 26. Então, o período, ele não é tão longo dessa universidade, tá? Mas, enfim, um período aí razoável também, beleza? Nove dias. Acho que é um período bem razoável pra você poder se inscrever, tá? Bem, oferecendo 572 vagas, tá? Todas são vagas remanescentes, ok? Então, bem, um número razoável, tá? Num número nem tão alto, mas também não é tão baixo assim, não. Beleza? Então, um número bem razoável. Acho que é um número bom, um número bom, tá? Bem, valor. Você tem que pagar 75 reais. Esse é um valor aí chato, salgado. Não gosto, né? Assim, poxa, é vaga remanescente, cara? Bota tudo de graça pra galera se inscrever, entendeu? É vaga que tá sobrando, entendeu? Vaga que tá sobrando tem que botar pra galera preencher essas vagas. Não tem que cobrar, né? Essa é pelo menos a minha visão. Mas, obviamente, eu não tô dentro dos bastidores da UFSC, né? Enfim, eu não sei nem se fala. Comenta aqui, se fala UFSC ou UFSC? Que agora eu não sei, né? E aí comenta aqui, poxa, porque, né? Pra eu falar o correto, pronunciar o correto numa próxima oportunidade, tá? Show de bola. 75 reais, não tem jeito, né? Tem que pagar esse valor. A seleção é fazer uma prova, pessoal. Sim, é fazer um vestibular pra vagas remanescentes, tá? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Beleza? Mas, é isso, galera. Nem sempre tem a oportunidade como a gente quer. Eu já postei vídeo aqui que você precisava do seu histórico escolar do ensino médio pra entrar. Eu já postei vídeo que tinha que fazer vestibular e que, pô, era 190 o valor, entendeu? Então, assim, já teve outras que é só com a nota do Enem, outras que é só com um... Como é que é? Você poder, sei lá, fazer uma prova de redação, entendeu? Então, enfim, tem vários tipos, né? Esse, no caso, é uma seleção por vestibular. E quem são os candidatos possíveis, né? Candidatos a ser, ampla concorrência, e quem é autodeclarado preto, pardo ou indígena? Pelo menos é isso que eu li no edital, tá, pessoal? Aí tu fala, ah, poxa, mas é pessoa de escola pública. E o PCD? Eu não identifiquei no edital. Pode ser que, enfim, tenha papado mosca, pulei por algum motivo, tá? Então, o edital eu tô deixando aqui embaixo. Tô deixando aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá, porque vai que, né? Eu posso ter errado também, né? Enfim, sou um ser humano impassível de erros, beleza? Show de bola, galera. Então, a UFSC, infelizmente, não botou um cronograma, né? Eu tive que ficar lendo o edital, tá uma parte chata. Então, eu peguei principalmente as partes principais. São todas as datas? Não, são as datas principais. Se você quer pedir isenção, dia 17 é dia 20. Dia 23 sai o resultado dessa isenção. Se aceitaram ou não. Claro, depois tu pode fazer a interposição e tudo mais, né? Mas aí, enfim, uma data mais secundária, né? Mas tem lá no edital falando. Correção dos dados de inscrição vai até o dia 2 do 6, né? Você pode corrigir alguma coisa. E a confirmação da inscrição definitiva, ou seja, que você não pode errar mais ali, né? Pô, tá ali, agora você não pode mais mudar. 22 do 6. Então, pô, bastante ideia. 20 dias depois, né? Enfim, eu acho que é uma data aí bem... Bem... Poxa, podia ser um pouquinho mais curto, né? Mas, enfim, paciência. E a prova vai ser dia 10 de julho, né? 10 do 7, tá? Bem, dá tempo, pelo menos, pra vocês estudarem. Pô, a gente ainda estamos em maio, né? Então, temos aí um pouco menos de dois meses, mas dá pra estudar bastante, né? As provas. E lembrando, galera, ali tem peso, tá? Em cada curso que você escolher, tem os pesozinhos, entendeu? Então, você pode focar, tem que estudar mais, sei lá, português, tem que estudar mais biologia, né? Então, já fica ligado. Após a prova, eles não colocaram efetivamente datas, né? Provavelmente, isso vai ser atualizado ou no site da UFSS ou na realização de um novo edital, tá? Mas aí fica ligado lá. A prova é dia 10 de julho. Enfim, quais são as vagas oferecidas? Os cursos são esses. Agronomia, Arquivologia, Biblioteconomia, né? Então, Arquivologia, Biblioteconomia, são muitos cursos aí que a galera nem pesquisa direito, nem sabe o que é direito. Então, poxa, talvez se te interessar, é uma grande oportunidade, né? Ciência e Tecnologia, Engenharia. Olha quanto Engenharia tem, né? Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Elétrica, de Transporte e Logística, Engenharia Ferroviária e Metroviária. Olha só, né? Quanto curso diferente de Engenharia tem, né? Pô, isso é muito legal, vai. Muito legal a gente ter curso diferente que não é qualquer universidade que oferece, não, hein? Então, se te interessa, cara, vai fundo. Engenharia Florestal, Engenharia Textil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais. Então, galera, das Engenharias aí, a gente tem muito curso aí que, poxa, é bem diferenciado, né? Eu acho que vale a pena quem gosta de Engenharia dar uma olhada, se inscrever, fazer a prova, né? Licenciaturas em História, Letras, Matemática e Química, né? Não tem Biologia, por exemplo, né? Infelizmente. Serviço Social, Secretariado Executivo. Olha só, hein, galera? Pô, não é qualquer coisa, não, hein? Secretariado Executivo e Zootecnia. Essas são as vagas, o total de vagas de cursos oferecidos pela UFSC, beleza? Então não esquece, mais uma vez, peço pra vocês de antemão pra dar esse like, se inscrever no canal e ativa o sininho, não dá mole não, que aqui é vídeo praticamente todo dia pra poder te ajudar. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu, um grande beijo, ó. Fui. Fui. Fui.